Quase metade dessas pessoas esperando o atendimento no PROCON estadual veio reclamar da 1, 2, 3 milhas. Eu ia viajar para Florianópolis, eu e minha família, e aí infelizmente acordamos no outro dia que eles tinham cancelado os voos. Comprei 1, 2, 3 milhas, três pacotes para Lisboa, aí paguei a entrada, só que eu estou com medo de não viajar. Todo mundo tem segurança, falando que as passagens estão sendo canceladas, aí eu vim me orientar a respeito disso. Delvânia é diarista e comprou em parcelas o sonho de conhecer Portugal. Provavelmente não será dessa vez. Daqui eu vou na delegacia registrar um boletim, né, e vou passar para o meu advogado e ele vai entrar com uma ação. Na semana passada, dia 18, a 1, 2, 3 milhas anunciou que cancelaria todas as passagens que ela própria vendeu em promoção. E oferecia em troca um voucher, uma espécie de vale dela mesma, para a pessoa comprar outra passagem. Só que quase ninguém aceita isso. Se eles cancelaram a passagem de quem ia agora, qual a minha segurança que eu vou viajar ano que vem? Eles têm que emitir a passagem de qualquer jeito, ou estornam o reembolso, né, e eles não dão essa opção para nós. Só o voucher para usar na companhia deles, ainda parcelado em duas, três vezes. Quem é que vai ter coragem de comprar pela 1, 2, 3 milhas novamente? Ninguém. O direito de escolha não é da empresa, é do consumidor. Quem vai escolher se aceita voucher ou não é o consumidor. E uma das reclamações do voucher que eu estou percebendo é que eles estão fracionando o voucher. Então, assim, eu comprei a viagem comigo e minha família. Aí eles estão querendo colocar, eu vou num dia, minha família vai no outro dia. Não é assim que funciona. O Marcos trabalha no PROCON e dá sempre o mesmo conselho às pessoas que se sentem lesadas pela 1, 2, 3 milhas. O primeiro passo para quem vem fazer uma reclamação da 1, 2, 3 milha é trazer toda a documentação que te vincula à compra da passagem. Em seguida, pega uma cópia do atendimento ao PROCON. Orientamos também que procura a delegacia do consumidor na Avenida Independência, setor leste, Vila Nova. E depois, ou a pessoa contrata um advogado particular para entrar com a liminar para fazer com que a empresa cumpra a obrigação ou que procure o Juizado Especial de Pequenas Causas, o Juizado Cível, ali no Parque Los Andes. Se a pessoa não tiver, achar mais fácil, ela pode procurar também a Defensoria Pública, né? A advogada do consumidor tem uma dica para quem ainda está pagando a passagem no cartão. Eu já vi pessoas falando assim, olha, consumidor, se você tem parcelamento no seu cartão de crédito, continue pagando. Não continue pagando. Não continue pagando. É uma exceção do contrato não cumprido. Entre em contato com a sua administradora de cartão de crédito explique que você quer que pare o pagamento.